Bom, vou fazer um vídeo meio vlog aqui, né? Entre a parte 2 do vídeo do Megane. Antes de postar o vídeo da parte 2, eu vou fazer um videozinho aqui mostrando o que a gente está mexendo. Eu tirei o cabeçote e a gente vê que antes da gente mexer já passaram algumas pessoas aqui que fizeram algumas coisinhas erradas, né? Primeiro que esses parafusos aqui que estavam no suporte do motor lá, né? Porque aqui vai o suporte de alumínio, ele está até ali. Vai o suporte de alumínio aqui. Polia, capa. E esses parafusos aqui, o tensor vai aqui, né? Nesse pino aqui, o tensor. Até aqui. O tensor está aqui. O tensor não está ruim, mas não tem como voltar com ele. Esse parafuso aqui estava sem aperto nenhum. Então o cabeçote estava meio que solto ali no suporte. Tem um parafuso aqui que não estava lá. E a gente vê aqui que ele está o resto de um antigo parafuso, né? Que quebrou aí dentro. Então a gente tem que... Acho que a retífica consegue tirar essa ponta desse parafuso aí. E recolocar, né? Muito silicone na tampa de válvula. Não precisa disso. Não tem necessidade disso. Você tem que colocar silicone nas quinas onde tem emenda de alguma peça, né? Nesse caso aqui, eu acho que nem nessa tampa não precisaria de silicone em ponto nenhum. Porque ela não tem ponto de emenda de duas peças, né? Quando tem ponto de emenda de duas peças, por exemplo, duas peças de alumínio se emendam ali. E fica aquele risquinho da emenda. Ali você tem um pingo de silicone. Para a junta poder assentar naquele pedaço ali e não vazar, né? Mas a gente vê que tem algumas coisas erradas aqui. Então esse parafuso estava quebrado. Aqui do lado de cá, essa tampa do impulsor aqui. Aqui vem o sensor de fase. A gente tem o impulsor aqui que é uma peça de metal, né? E tem o sensor de fase que é tipo um imã. Ele mede qual ponto o motor está, né? Então aí tem o sensor de fase. A gente tem... A gente compra essa... E nesse encontro, isso aqui é original, a gente consegue comprar. Senão é muito caro. É uma peça razoavelmente barata. Então tá aqui o cabeçote. A gente tirou o cabeçote. Eu vou tentar virar ele aqui. Não vai ser fácil virar esse cabeçote. Vamos tentar virar ele aqui. Para a gente ver o que aconteceu embaixo. Vamos fazer esse mão pombar ele para trás. Que é mais fácil. Não vai ter perigo. Com uma mão vai ser complicadíssimo. Então enquanto isso vocês vão vendo aí as chaves. Um segundo. Esse vídeo vai ser sem edição mesmo. Sem edição. Sem nada. A gente vira aqui. Para ver. Isso. Viramos aqui. A mão agora suja o óleo. Vou pegar o telefone. Vai estar aqui, ó. O cabeçote está incrivelmente bom, né? Assim, não tem ponto de... Não tem ponto de corrosão nenhum. A gente consegue ver, ó. Todos os pontos que passam água. Tem um pequeno. Nem ela. Nem ponto de corrosão. É... 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 É resto de aditivo mesmo. Se a gente passa a unha, fica liso de novo. Não tem ponto de corrosão. Assim, descarado, enorme, né? Tem assim, corrosão que dá por dentro. Normal, né? Ainda mais que a gente tirou lá. Todo o aditivo. É... Vai dar oxidação. Mas... Nos pontos onde passa água. A gente não tem nenhum tipo de... De corrosão, né? Aquela corrosão que necessita de solda. Não temos isso aqui. Então, o cabeçote está bom. Está legal. Claro que vai precisar aqui passar a planha, né? Para poder lixar isso de plano. Medir isso. O cabeçote não está empenado. Não está nada. Tomara que não esteja empenado. Se não... Já era, né? O cabeçote. Acredito que não vai, tá? Na planha ele vai ficar... Vai ficar certinho. E aqui a gente tem o problema. A correia dentada desse carro foi montada com o tensor sem aperto quase que nenhum. Então, isso fez que a correia trabalhasse errada muito tempo. E acabou... Acabou arrebentando a correia. A correia é nova. Praticamente nova lá. Ela estava com as descrições ainda da marca e tudo. E acabou arrebentando. Como esse motor já estava com um problema que eu vou mostrar ali que dá para ver claramente no coletor. Eu vou... A gente vai ter que... Vai ter que refazer, né? O motor todo. A gente já tem que fazer tudo aí. E aqui, ó... Ele acabou empenando com uma válvula de escape aqui, ó. Essa válvula de escape bateu no pistão, né? Então, aqui pegou uma válvula aqui. Só acho que ela não pegou ali no... Ali no... Ali na parede do cabeçote, né? Não deu maiores danos no cabeçote. Ela empenou, tá empenada, bateu no pistão. E... E aí parou o motor, arrebentou a correia. Ela bateu e acabou rompendo. E aqui a gente tinha um problema de queima de óleo gravíssimo nesse cilindro. Esse cilindro estava com uma queima de óleo. Não dá para a gente ver aqui, ó. Pelo coletor. Escapamento. A gente consegue ver certinho como estava entrando o óleo para o sistema de escape, né? De exaltão. Aqui, ó. Totalmente molhado esse... Esse cilindro, né? O motor da Renault você conta ao contrário. Então, na verdade, isso aqui é o quarto cilindro. Isso aqui é o quarto cilindro, em teoria. Se esse motor for contado assim, eu não tenho certeza. Mas aqui, ó. A gente vê que estava descendo muito óleo para o sistema de escapamento. Muito óleo. Tinha que estar grosso aqui, né? Do lado de cá, estava seco. Já estava com uma carbonização grande nos dutos, né? Já estava reduzido o espaço de escapamento aí. Isso com certeza tira a potência do motor, porque o ar, os gases saem do espaço reduzido, né? Mas não tinha queima de óleo. Ele estava queimando o óleo nesse cilindro. Então, a gente já tem tudo para fazer a parte de baixo do motor, né? Falta bronzina que precisa de medição. Pistão a gente tem. Biela não vai precisar trocar. Acredito eu, né? Biela não vai precisar trocar. A gente vai descobrir na hora que a gente tirar lá. Se não empenou com aquela batida ali da válvula. Acredito que não deve ter empenado. Acho que a válvula é mais macia do que a biela, né? Ela tende a atropelar a válvula e não a biela. Calcio hidráulico que é comum empenar biela, né? Então, a gente tem aqui o coletor. Está com essa aparência feia, mas a gente vai dar um trato nele. Vou ver se existe algum tipo de revestimento que pode fazer nisso aqui. Já que está fora, né? Para não ficar essa aparência feia que todo coletor fica, né? Assim, alaranjado de ferrugem. Às vezes tem algum tipo de... De... De tratamento, de revestimento que a gente possa dar aqui. Então é basicamente isso. As bobinas aqui. A gente tem novas, mas a gente já cheirou ali. Basicamente é isso. E aí é um videozinho só para mostrar o que a gente fez. Na parte 2 da reforma. A gente faz um video detalhado mostrando tudo. Tudo que está acontecendo. Valeu!